Música Olá, Cenas do Brasil está no ar! São inúmeras as formas que o brasileiro encontra para viver e fazer sua história neste país de tanta diversidade. A cada semana, uma cena dos muitos Brasis é vista e discutida aqui a partir de documentários, vídeos e reportagens. Estamos ao vivo para todo o Brasil e também para 66 países pela TV Brasil Internacional. Você pode participar com perguntas e comentários pelos telefones 6137995866, 37995867, pelo e-mail senasdobrasil.com.br e também pelo Twitter, www.twitter.com.br. Participe! O crescente aumento de sobrepeso e obesidade no país é preocupante. De acordo com a última pesquisa de orçamentos familiares do IBGE, 48% da população feminina e 50% da população masculina estão acima do peso, sendo que 16,9% delas e 12,5% deles são obesos. Entre as crianças, os índices também são altos. Quase 35% dos meninos e 32% das meninas, na faixa etária de 5 a 9 anos, estão com excesso de peso. E a proporção de obesos é quase a mesma dos adultos. Quais as ações do governo e da sociedade para reverter esse quadro? O que há de políticas de prevenção e controle da obesidade? E quais são os principais desafios nessa área? Hoje vamos conversar sobre essas e outras questões após a exibição de um vídeo sobre obesidade infantil feito pelo programa Inclusão da TV Senado. São nossas convidadas no programa de hoje, Patrícia Jaime, coordenadora geral de alimentação e nutrição do Ministério da Saúde e Kelby Busquet, nutricionista, professora da Faculdade de Ceilândia da Universidade de Brasília. Muito obrigada pela presença de vocês. Boa noite. Vamos então ao vídeo. Vinícius já nasceu gordinho. Segundo a mãe, até completar um ano de idade, o menino ganhava em média 1 quilo por mês. Hoje, aos 11 anos, ele tem 1,55m de altura e pesa 81 quilos. Muito peso para pouca idade. Embora faça dieta acompanhado por nutricionista e psicóloga, Vinícius confessa que é um desafio resistir às tentações, parar de comer e emagrecer. Como é que é para você essa restrição alimentar? Eu, depende, assim, quando a gente pensa, né, para e pensa, tudo bem, até dá para você, não, eu não posso, eu tenho que comer isso aqui, não posso comer isso aqui. Mas quando você come, não, eu tenho que comer isso, eu vou comer isso, eu quero comer isso, acaba que você não pensa e come. Acaba que, mas como eu estou nesse processo de pensar e na nutricionista, na psicóloga, para eu aprender a conseguir não comer, por enquanto está difícil. Mas eu acredito que daqui a um tempo vai ficar bem mais fácil. Igual a maioria das crianças, Vinícius gosta mesmo é de comer guloseimas, alimentos calóricos, como batata frita, hambúrguer, refrigerante e sorvete. Gosto, gosto muito. Até minha mãe, no restaurante dela, ela vende picolé, quando eu passo, assim, eu olho, encaro, penso em outra coisa, mas não dá, é vontade de pegar e começar a comer. Mas você não consegue pegar um escondidinho, não, e comer? Já tentou fazer isso? Já uma vez, mas só que ela chegou, Vinícius, hum, hum, hum. Uma das especialidades da psicóloga infantil e familiar Luciana Warchavski é dar assistência a crianças e jovens que apresentam algum tipo de transtorno alimentar. Ela afirma que os cuidados com a alimentação da criança devem começar já no período de gestação. É muito importante que a mãe não ganhe muito peso, peso em excesso, acima de 20 quilos, porque isso vai favorecer com que a criança desenvolva um acúmulo de gordura no primeiro ano de vida. Então vai ficar tudo mais difícil a partir daí. E importante também é o cuidado com a alimentação desde que a criança é bem pequena. Quando ela começa a ser exposta a alimentos sólidos, aí já é necessário um cuidado maior. Se o fator genético for responsável por parte da obesidade, então Vinícius teria motivos de sobra para estar muito acima do peso ideal. Afinal, tanto o pai quanto a mãe dele já se submeteram à cirurgia bariátrica, como última tentativa de acabar com a obesidade. Sandra, a mãe, pesava 140 quilos. Há seis anos, ela resolveu encarar o fantasma do excesso de peso. O fantasma da obesidade está sempre presente, diariamente? Não é fantasma, é a realidade. Eu sou obesa, eu não sou magra, eu estou magra, eu estou bem com o meu peso e com a minha altura, mas eu não deixei de ser obesa. Eu acho que a obesidade é realmente uma doença. Ela é, e você não tem, é crônico, ela não tem, como se diz, não tem cura. O médico hoje não fala, ah, eu curei a tua obesidade. Não, ele controlou a tua obesidade. Um dos métodos é a cirurgia. Vinícius, o filho de Sandra, já é considerado uma criança obesa. Apesar disso, os especialistas afirmam que o fator genético não é determinante para que filhos de pais obesos sejam obesos também. Tem um dado interessantíssimo, que é o seguinte, 1% da, como é que eu vou dizer, da prevalência da obesidade, com relação ao fator que gera a obesidade, é de característica hereditária, genética, e 99% é de característica ambiental. É como essa criança foi exposta à alimentação. O que é importante a gente destacar aqui é que a obesidade é um processo, ela não começa no dia para a noite. Hoje a gente sabe que são pequenos desequilíbrios, um dos fatores que contribuem na ingesta calórica, diários que a longo prazo promovem ganho de peso, acúmulo de gordura. Hoje as crianças, dificilmente você vê uma criança que senta à mesa e faz uma alimentação saudável. As crianças rejeitam muito fruta, verdura, legumes, e às vezes até uma carne mais saudável também, um frango, um peixe. Então eu acho que tem muito a ver com alimentação mesmo. Também começar a se pensar na quantidade de alimento que a gente oferece para a criança. Por quê? Porque a gente já nasce com essa regulação da fome e saciedade. A partir do momento que é oferecido a essa criança uma quantidade excessiva de alimentos em intervalos pequenos, o que acontece? E essa nossa regulação, essa autorregulação, ela vai ficar desequilibrada. Então o organismo vai precisar cada vez mais de alimento para mandar a mensagem de saciedade. E isso também pode acompanhar a pessoa para o resto da vida. Se você pudesse comer assim com muito gosto, muita vontade, como seria esse prato? Monta para mim aí. Morango com leite condensado. Isso é doce, sobremesa. Estava me referindo a um almoço, por exemplo. Ah, um almoço. Batata frita, um hambúrguer, a carne, uma carne gostosa. Feijão, arroz, salada? Salada não entraria, né? O diretor científico da Sociedade Brasileira de Cardiologia, Dr. Alberto Gomes Fonseca, alerta para os riscos de doenças que podem surgir na infância por conta da obesidade. A gente tem que dar pelo menos uma rastreada para ver como é que é, por exemplo, o perfil lipídico dessas crianças. Que às vezes elas podem ter uma herança já familiar de colesterol muito alto. Então, muitas vezes, essas crianças já têm colesterol muito alto e se a gente não tratar essa aterosclerose que iria se manifestar com 40, com 50 anos, vai se manifestar de uma forma mais precoce, com 25, 30. Ela pode vir a desenvolver doenças ainda na infância relacionadas à obesidade? Pode. Pode sim. Então, por exemplo, o próprio coração dela acaba sendo mais sobrecarregado. Ela, se é uma criança obesa, é uma criança que vai fazer menos atividade física. Você queria pesar quanto? Quanto você acha que seria legal? Eu acho que seria legal 50, abaixo de 60. Você consegue se ver, assim, imaginar você com 50 quilos? Bom, eu não consigo me imaginar porque eu nunca tive, então eu acabo nem sonhando. É como eu sonhar numa coisa que não vai acontecer. Mas você consegue se ver magro? Eu sempre me vejo gordinho, mas eu também sempre aquele lado. Se eu fosse magro. Você fica chateada por ser um menino gordinho? Isso te aborrece, te entristece? Que sentimento você tem em relação a isso? Bom, tem vezes que quando eu vou caminhar, eu não gosto de caminhar e eu fico pensando que se eu fosse magro, eu poderia não estar aqui caminhando, poderia estar lá em casa, deitado. Aí eu fico triste, mas só que no colégio nem tanto, porque os meus amigos são há muito tempo, então eles não falam nada. É possível uma criança obesa se dizer uma criança feliz? A sociedade, ela não aceita muito o gordo, né? Ela não aceita muito e ela deixa isso claro nos assentos, no cinema, nos ônibus. Então, a criança, ela vai se deparar com situações de preconceito das próprias crianças e da vida social como um todo. Ela pode desenvolver, sim, essa armadura, essa máscara de felicidade, mas aí vai caber a família observar e levar essa criança para um atendimento. Você é uma criança feliz? Sou. As escolas também têm um papel fundamental na prevenção da obesidade. Nutricionistas defendem a implantação de programas de alimentação saudável em todas as escolas do país, inclusive nas particulares. Hoje, as cantinas oferecem cada vez mais lanches hipercalóricos nas escolas. Vamos mostrar agora o exemplo de uma escola de Brasília que se preocupa com a alimentação e a saúde de seus alunos. Algumas escolas, como esta de Brasília, já oferecem lanche saudável aos seus alunos. Uma parceria entre a proprietária da cantina, a direção do colégio e o apoio dos pais resultou no kit lanche saudável. Aqui a gente tem o suco de polpa de fruta, a fruta e um salgado assado de presunto e queijo. Então, essa é sempre a ideia, de trabalhar a fruta, que é fonte de vitaminas e minerais, o carboidrato, sempre que a gente oferece o salgado, eles são assados, porque aqui na cantina a gente não oferece nenhuma fritura, e também uma fonte de proteína. Nessa escola, não há espaço para guloseimas com açúcar. Balas, pirulitos e doces estão fora do alcance dos alunos. Os salgados à base de fritura também são proibidos. Aqui, o cardápio é nutritivo e bastante variado. São 40 opções de lanche, contendo alimentos balanceados e de baixo teor calórico. Tudo aquilo que você consegue trabalhar na criança, que ela compreende, ela se torna um fiscal na hora. Então, se ela percebe isso, se ela gosta, ela tem esse poder de chegar em casa e falar, olha, eu quero comer isso, eu estou gostando de comer isso. É muito bom que você não tem perigo de engordar, não tem perigo de ficar lento. Eu acho que eu emagreci uns 2,5 kg e foi por causa que agora eu estou comendo mais frutas, não estou comendo mais gordura ou chocolate ou doce. Assim como a escola tem seu papel dentro da formação dos árvores alimentares da criança, a cantina também tem e a família também tem. Quem me ensinou a comer bem foi minha avó, minha mãe e meu pai. E não tem um pai que não queira que o seu filho tenha uma alimentação saudável. Às vezes a reeducação é dos pais, né? Então a gente chama uma vez, duas vezes, até que o pai compreenda que realmente para estar na nossa escola, essa também é uma das propostas pedagógicas que nós temos. Música 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 Vamos à nossa conversa. Bom, a obesidade pode provocar várias doenças, mas a obesidade é uma doença? Isso daí foi levantado ali no vídeo. Ela pode ser interpretada tanto como um fator de risco para as doenças crônicas, para o diabetes, para a hipertensão, para várias doenças do coração, para a depressão, doenças ósseas, mas ela por si só já é reconhecida na literatura como uma doença. E ela está dentro, no combate à obesidade, está dentro do plano de prevenção, de enfrentamento às doenças crônicas, não transmissíveis. Isso. Hoje o Brasil está desenvolvendo um grande plano de prevenção de doenças crônicas, o Ministério da Saúde, a nossa presidenta, vai levar na Assembleia da ONU um plano de enfrentamento para essas doenças. E a obesidade é reconhecida como um dos principais fatores de risco para a ocorrência dessas doenças. Ela fica no meio de um caminho, né? Tem o desfecho, que é a doença cardiovascular, o diabetes, a obesidade e o que leva à obesidade, que é o sedentarismo e a alimentação inadequada. Professora, quer comentar sobre isso? Sim, acho que um ponto importante é que a doença cardiovascular é a que mais mata no mundo. A principal causa de mortalidade é a doença cardiovascular. E estudos bem recentes têm mostrado que a doença cardiovascular tem se manifestado cada vez mais precocemente. Então, é isso que a Patrícia comentou, o sedentarismo, associado aos maus hábitos alimentares, tem desenvolvido a obesidade nas crianças e nos adolescentes. E esses adolescentes, enquanto adultos jovens na faixa etária, na década de 20 anos, estão desenvolvendo doenças cardiovasculares. A gente não ouvia falar antigamente em crianças com colesterol alto, né? Hoje, toda hora você ouve um comentário a respeito disso, né? Agora, aquele menino super simpático do vídeo, ele diz que ele é um menino feliz, né? Tá, os gordinhos podem ser felizes, mas eles podem ser saudáveis? Difícil. É difícil dizer que 100% deles apresentaram alguma doença. Não existe 100%, né? Mas o risco do desenvolvimento de doença será muito maior quanto maior o peso que a pessoa desenvolver. Agora, o conceito de felicidade é algo muito complexo, né? Mas associar o excesso de peso com uma situação de estado de saúde saudável, isso há um conjunto de evidências que mostram o contrário. Quanto maior o peso, maior o risco para desenvolver várias doenças. E essa questão do peso do fator genético, né? Como determinante aí da obesidade, realmente é irrisório? A questão dos hábitos... Eu acredito que seja um pouco mais do que 1% do que foi comentado. Então, pode ver até pelo vídeo que a família do Vinícius tem um componente familiar, tem um componente genético importante. Então, a mãe tem sobrepeso, obesidade, o pai, os irmãos. Então, é um ambiente familiar favorável. Então, eu acredito que o componente genológico, que os fatores como o sedentarismo e os hábitos alimentares, hoje em dia, eles são mais preponderantes que o fator genético. Mas eu acredito que seja mais do que 1%. A questão é como você separa a herança genética da família do que a herança cultural e alimentar que a criança adquire no ambiente familiar. Que é muito misturado. Então, como os pais comam, ou comem o ambiente de compra, como as pessoas se divertem naquela família. Então, o que vem da genética? O que vem do comportamento familiar? É difícil de se medir, né? A professora, o que estava comentando antes da gente começar o programa, que o combate à obesidade começa no supermercado, na lista de compras. Na lista de compras, e esse hábito pode ser e deve ser criado nas crianças e nos adolescentes, da leitura do rótulo, da informação nutricional dos alimentos. Então, existem regras até da Anvisa, da própria Anvisa, de quais informações devem conter no rótulo dos alimentos. E são coisas muito simples de ver quantas calorias eu tenho num pacote de biscoito recheado, comparado com um biscoito sem recheio. Então, no visual, ele vai ver que ele está consumindo muito mais calorias, mais sódio, mais carboidrato, do que um biscoito simples que não tem aquele recheio, que tem mais açúcar. Então, vamos falar dos hábitos alimentares dos brasileiros, né? Tem a POF, a Pesquisa de Orçamentos Familiares, que traz vários dados interessantes, né? O que vocês destacariam? Os dados da POF, que são os dados de 2008 e 2009, eles, na realidade, eles reforçam uma tendência que os dados anteriores já apontavam, né? É uma participação cada vez maior na dieta do brasileiro de alimentos processados, com alta quantidade de gordura, de açúcar, mas ainda há a manutenção de alguns alimentos básicos, a cultura brasileira, né? O arroz, o feijão, isso é absolutamente positivo e é um indicador para as políticas públicas para reforçarem a manutenção desse hábito, que é um hábito saudável. A participação de frutas e hortaliças muito baixa na dieta, existe um efeito de corte. Mais que 90% dos brasileiros não consomem fruta, nem verdura, nem legume, né? E as crianças, os adolescentes, consomem menos do que os adultos, que nós chamamos de efeito de corte, que é uma questão de formação de hábito alimentar. Hoje a gente fala muito em alguns aspectos, resgate do hábito alimentar tradicional, mas para essa geração do Vinícius, né, do vídeo, muitas vezes nem é mais o resgate, porque eles constituíram o hábito alimentar com muita quantidade de alimentos processados, com refrigerante, com fast food, é diferente de uma geração de quem hoje tem 30, 40, 50 anos, que vivenciaram outro padrão de consumo alimentar. E a questão dos doces, isso revelou um consumo muito alto de açúcar? Um consumo bastante excessivo de açúcar. A recomendação da Organização Mundial de Saúde é de ter, no máximo, 10% das calorias vindas de açúcar e chegamos a quase 16% das calorias. É importante ressaltar que o açúcar, ele está contido não só no açúcar do cafezinho, da preparação culinária feita em casa, mas muito nos alimentos industrializados, nos alimentos processados. E o sódio também, né? E o sódio também. Embutidos, salsicha, que adolescente, criança, adora, né? Então, existem até opções, olhando o rótulo do alimento, a salsicha de peru, por exemplo. Ela tem uma quantidade um pouco menor de sódio do que as outras tradicionais. Mas, em geral, os embutidos, que é a forma de conservação do alimento, é o sódio. Então, por isso que ele tem uma data de validade mais prolongada. O pão adado. Sim, então é o sódio que ajuda na conservação do alimento. E uma alta ingesta de sódio, não só está relacionada com obesidade, como a hipertensão, também a médio e longo prazo. E existe uma variedade enorme, né? Você compara um queijo, pega um queijo qualquer no supermercado, você tem no mesmo produto uma variedade enorme de quantidade de sódio, né? Sim, sim. Então, de queijo, como você está falando. Queijo Minas, aí tem o Minas, o Minas Light, que é o que é a melhor opção. Mas, comparativamente, o queijo Minas com o queijo prato, que é o queijo amarelo, ele tem uma quantidade maior de gordura e uma quantidade maior de sódio. Então, a melhor... O queijo amarelo. Amarelo. Tá, mas mesmo assim, você pega queijo cottage. Mesmo produto. Aí você pega as marcas diferentes e existe uma variedade, quantidade enorme, né? Então, é o hábito... De observar. De observar. Isso é uma questão de hábito mesmo, da população criar o hábito de... Na escolha, lógico, baseado no preço do produto também, mas criar o hábito de ler o rótulo dos alimentos. Quer dizer, a questão da segurança alimentar, ela é muito mais ampla do que matar a fome, né? Isso daí revela que isso independe de classe social, por exemplo, essa pesquisa mostra isso, esse consumo inadequado? Hoje, nós ainda temos uma prevalência maior de excesso de peso nos estratos socioeconômicos mais altos. Mas a tendência de crescimento na parcela da população de menor poder aquisitivo é alta, o que é preocupante, né? Se, por um lado, a gente vivencia um momento muito feliz do país, com o aumento da renda, com a inclusão de uma parcela significativa da população brasileira, saindo da classe D, entrando na classe C, por exemplo, essa população vai adquirindo um potencial de compra de alimentos e um desejo de consumo alimentar que se aproxima de um padrão menos saudável. Os dados da POF são muito interessantes quando eles mostram que aqueles indivíduos de menor poder aquisitivo hoje são os que apresentam o melhor padrão de consumo alimentar. Então, é uma inversão de lógica muito grande, né? Porque eles preservam o consumo de alimentos básicos, de frutas, de hortaliças, de arroz, feijão, mandioca, batata, que são os alimentos básicos e minimamente processados. Agora, com o aumento da renda, o que é muito desejável, né? Iogurtes... Eles vão adquirindo outros produtos. Por isso que essa agenda do diálogo com o setor produtivo de alimentos, ela é tão estratégica. No sentido da gente tentar melhorar o perfil nutricional nos alimentos industrializados, né? Obviamente, sempre garantindo a preservação do consumo de alimentos básicos, mas diminuindo a nocividade de alguns alimentos industrializados, uma vez que eles vão ser mais consumidos. Agora, você como nutricionista, é tão difícil para um adulto, né? Fazer uma reeducação alimentar, né? O desafio entre as crianças é muito maior. É muito maior e eu acho que um dos pontos que foi comentado no vídeo, que é mais fácil quando a gente cria o hábito na criança nos primeiros anos de vida. Então, após o aleitamento materno, na introdução de novos alimentos, da papa doce, da fruta e da comida salgada, esses hábitos começam com a criança de um, dois, três anos de idade. Então, se nessa faixa etária ela já começa a ter hábito de comer biscoito recheado ou tomar refrigerante, sucos que já tem açúcar na composição, fatalmente, quando ele tiver uma faixa etária de oito a dez anos ou adolescente, vai ser muito mais difícil reverter. Então, aí acho que é uma função da família de, na introdução dos alimentos, já criar o hábito saudável de comer frutas, verduras e legumes. E você também não pode tratar a criança sem reeducar os pais, né? Porque é o que entra na mesa, né? Exatamente. O exemplo do Vinícius. Eu acho que é complicadíssimo para ele, porque eu acho que o ambiente familiar, talvez a cultura da família associada à genética, foi o que a Patrícia comentou, favorece a obesidade. Então, a mãe dele até comentou, o médico não vai curar a obesidade. Mas grande parte disso é iniciativa da família ou da pessoa de mudar hábitos, de fazer mais atividade física. Isso para a criança hoje é importantíssimo, para a criança e para o adolescente. O aleitamento materno ajuda? Hoje, quando nós pensamos em intervenção política para a prevenção contra a obesidade, a abordagem começa na gestação, né? Começa, primeiro, a quantidade de peso que a gestante ganha. A retenção de peso pós-parto na mulher é um ponto importante na determinação da obesidade na mulher, mas também é importante o estado institucional da criança no pós-parto. O aleitamento é uma prática saudável a curto prazo, na perspectiva da saúde da criança, do crescimento, do ganho de peso, mas ela também é uma prática saudável a médio e longo prazo, porque a criança, no ato da sucção no aleitamento materno, ela vai desenvolvendo uma melhor percepção de saciedade, o que é um benefício quando ela vai ser exposta a outros alimentos, né? E logo, quando se finda o processo do aleitamento materno exclusivo, que a recomendação é que seja amamentada até o sexto mês de idade só com o leite materno, e a introdução dos alimentos complementares, que essa prática seja de uma forma apropriada. Por isso que a gente investe muito hoje numa estratégia que se chama IMPACS, que é a Estratégia Nacional para a Promoção da Alimentação Complementar Saudável, que no fundo se falou em os pais estarem preparados para a introdução dos alimentos corretos, né? Agora, para os pais estarem preparados nesse momento da introdução, é importante que o profissional de saúde, que ele seja aconselhado, que ele seja empoderado para que ele consiga adotar essa prática. Então, é uma estratégia de formação de tutores na rede de atenção básica do SUS, para o aconselhamento em relação à alimentação da criança até dois anos de idade. Porque a gente acha que esse é um momento estratégico de intervenção. Essa questão, então, por exemplo, da alimentação, da nutrição, ela tem que permear todas as políticas de saúde, né? Sim. Isso está presente na política nacional de alimentação e nutrição, ela prevê isso. Exatamente. Você tinha mencionado a questão do conceito de segurança alimentar e nutricional, né? Durante um certo tempo, a gente sempre associou a questão da segurança alimentar com a fome. Só que o próprio conceito diz que eu acesso ao alimento, mas o alimento saudável e na qualidade da dieta, né? Então, hoje a obesidade, ela é entendida como a maior expressão da insegurança alimentar. E é um problema de saúde, mas de determinação ambiental, de determinação social. E como tal, vários setores precisam dar resposta. O setor produtivo de alimentos, como se produz alimentos no Brasil, como se distribui, como se comercializa, como que se acolhe na rede de atenção do Sistema Único de Saúde, ou mesmo na rede privada, o portador de excesso de peso, como se previne. O papel das escolas, o papel da mídia. Então, um conjunto de atores da sociedade. A obesidade não é um problema que uma só pessoa resolve, um só setor resolve. E no vídeo se fala, se levanta a questão dos desequilíbrios emocionais provocando, isso é um fator importante para a obesidade? Gerando a obesidade? Gerando, pode gerar? Eu não acredito que isso chegue a, talvez, aquilo de compensar na comida um determinado momento de vida ruim. Então, é comum a gente escutar isso. Ah, não estou bem, então onde eu vou me compensar vai ser na comida. Eu acredito que isso, para as crianças e adolescentes, tem uma importância um pouco menor. Talvez mais para o adulto, o indivíduo com mais idade, tem uma preponderância maior. Agora, de qualquer maneira, um tratamento. Falando de tratamento mesmo. O tratamento de uma criança que tem obesidade é fundamental o acompanhamento psicológico. Com certeza. No caso, o Vinícius, por exemplo, tem um acompanhamento ali. Para ter sucesso, para a reeducação alimentar ser bem sucedida. Acho que é uma equipe multiprofissional que tem que atuar junto ao paciente. Então, é o médico, é a nutricionista, é o psicólogo e outros profissionais da área de saúde que estejam, que sejam necessários. Mas o psicólogo é fundamental para dar um suporte, porque o Vinícius talvez seja uma exceção, mas muito das crianças e adolescentes obesos, eles sofrem preconceito. Bullying. Bullying. Nessa escola, na escola, no ambiente onde ele passa pelo menos metade do dia dele, fatalmente alguém vai fazer alguma piada, porque ele é gordinho, porque ele não consegue correr com a mesma desenvoltura dos outros. Então, o apoio do profissional de psicologia é fundamental para o sucesso. E na rede pública de saúde, no SUS, existe esse apoio psicológico e de nutricionistas também a essa oferta? Sim. A gente trabalha com dois modelos de organização da atenção básica na rede de saúde do SUS. Um modelo que é a atenção tradicional, onde algumas unidades básicas têm um nutricionista e hoje um modelo da estratégia de saúde da família. Então, nesse modelo, existem as equipes, são as equipes multidisciplinares, multiprofissionais que dão apoio ao médico, ao enfermeiro, à gente comunitário. Isso na saúde da família? Isso na saúde da família. E justamente pensando na obesidade, o novo equipamento social que o SUS está ofertando e pactuando com os municípios é a criação das chamadas academias da saúde. São espaços de prática de atividade física na comunidade, onde a equipe de saúde da família, as equipes dos NASS, vão aconselhar, vão acompanhar, estimular a prática de atividade física. Acho que é importante a gente mencionar, me chamou muito a atenção no vídeo, a carga de responsabilidade que essa criança carrega. Tem uma questão do autocuidado que é imprescindível, mas por outro lado, a gente tem que pensar em políticas públicas que apoiem, que estimulem, porque senão a responsabilidade só sobre o indivíduo, e se eu penso, para um adulto isso já é cruel, para uma criança e para um adolescente isso é muito mais cruel. Porque a gente vive num ambiente obesogênico, então a gente precisa ir em condições de tornar o ambiente mais facilitador de práticas saudáveis. As academias, esse projeto aí, Academias da Saúde, né, é uma coisa nova, né, e isso daí como é que está sendo implantado? Nós estamos com o projeto de implementar 4 mil academias na saúde nos municípios brasileiros, dando preferência para os municípios, que são os municípios que estão presentes no mapa da pobreza, uma grande estratégia do governo federal é o Brasil Sem Miséria, e levar o conjunto de programas e políticas públicas para os municípios mais pobres, para a gente reduzir, levar o cuidado em atenção à saúde, educação para os mais necessitados. Então a gente levar esses equipamentos que são academias, onde vai ser possível praticar atividade física, porque a prática de atividade física em alguns municípios, em alguns bolsões de pobreza, é muito difícil, porque você não tem as oportunidades de praticar atividade física. Agora você falou de algumas unidades básicas que tem nutricionista, tem um serviço de vigilância nutricional, mas isso aí, como é que é essa abrangência? Hoje, em relação aos NASFs, 70% dos NASFs, que são essas equipes de apoio, no Brasil contém nutricionista. E a gente dispõe de um sistema na rede básica de atenção do SUS, que se chama SISVAN, que é o Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional, onde são acompanhados o estado nutricional, a alimentação, a dieta das crianças atendidas, não só crianças, mas adultos também, idosos, nas unidades básicas de saúde. Mas isso daí não abrange todas as unidades? Não abrange todas as unidades. A gente tem que lembrar que o Sistema Único de Saúde prevê a municipalização, e isso depende da organização de cada município em relação ao sistema de saúde. E da parte da sociedade, o que você acha que precisa, quer dizer, queria também que você comentasse, o que precisa avançar nas políticas, né, em relação a isso, e na parte da sociedade, o que tem sido feito, o que pode ser feito? Não sei se vocês já observaram aqui em Brasília, em algumas praças, não digo a academia em si, mas em alguns ambientes públicos, já tem alguns equipamentos de ginástica para a população em geral, se vocês andarem cedo pela cidade, vocês vão ver as pessoas fazendo atividade física. Então, acho que é um investimento relativamente barato na prevenção da obesidade. Então, toda política pública que trabalha a prevenção, ela, no cômputo, ela é mais barata, entre aspas, do que tratar o doente que vai para a internação, então isso custa o público. Ou para uma medida extrema da cirurgia bariátrica. Exato. Então, é muito melhor trabalhar a prevenção com política de alimentação e que estimule a atividade física, do que tratar um indivíduo que já desenvolveu uma doença propriamente dita. Então, eu acho que uma questão importante da gente pontuar é, quando fala de atividade física, lógico que tem um ambiente da academia, ou fazer 30 minutos contínuos, pelo menos 3 vezes por semana, que seria o recomendado como benefício para a saúde, mas sem esquecer que muitas vezes o indivíduo se desloca caminhando para o trabalho, isso é atividade física. Então, a mulher que trabalha em casa com tarefa... Conta, a gente caminhar, fazer atividade em casa... Conta. Conta como exercício. Do ponto de vista cardiovascular, do diabetes, é muito importante essa atividade física feita de forma intermitente, alguns minutos. Agora, para a manutenção do peso, é preciso um pouquinho mais de disciplina. Acho que a prática regular, ela é mais efetiva do que a atividade intermitente para a manutenção do peso. Agora, a gente precisa também trabalhar a questão da prática corporal sobre uma outra perspectiva mais lúdica, né? O sair para dançar, o caminhar, o andar de bicicleta no parque no final de semana, né? Então, são possibilidades de maior prazer vinculada a um modo de vida mais saudável. É, cada um tem que buscar também uma atividade que é prazerosa, né? Porque senão não sustenta, né? Gente, vamos agora a um rápido intervalo. Você pode participar pelos telefones 61-3799-5866, 3799-5867, pelo e-mail senasdobrasil.com.br e também pelo Twitter, www.twitter.com.br. Nós voltamos já, já. Estamos de volta com Cenas do Brasil, que hoje fala sobre as políticas de prevenção e controle da obesidade. Estão aqui comigo, Patrícia Jaime, coordenadora geral de alimentação e nutrição do Ministério da Saúde, e Kelby Busquet, nutricionista, professora da Faculdade de Ceilândia da Universidade de Brasília. Estamos com algumas perguntas de telespectadores. Isabel Arruda mandou pelo Twitter a seguinte pergunta, por que não iniciar um programa de orientação alimentar no ensino fundamental, inclusive nas escolas particulares, orientar cantinas? Isabel, muito boa pergunta. Na realidade, a gente já vem trabalhando nesse sentido. Existe uma iniciativa, que é do Ministério da Saúde, com o Ministério da Educação, que chama Programa Saúde na Escola. Então, esse programa, ele busca, dentro do ambiente da escola, primeiro avaliar as condições de saúde e nutrição das crianças, identificar os casos de obesidade, demanda e encaminhar para o serviço de saúde, aquilo que precisa do tratamento, mas também desenvolver ações de promoção de modos de vida saudável dentro da escola. Isso é um programa na perspectiva das escolas públicas, mas a gente também dispõe de um conjunto de diretrizes que as escolas particulares podem adotar. A gente tem uma cartilha, por exemplo, que orienta como fazer uma cantina saudável. Está disponível no nosso site da Coordenação Geral de Alimentação e Nutrição, onde as cantinas podem adotar, exemplo do vídeo, alternativas que vai desde a gestão da compra de alimentos até as estratégias de interface da administração da cantina na escola com as práticas educativas. Tem práticas bem interessantes que podem ser desenvolvidas. Outro dia a gente mostrou aqui no programa um programa de hortas escolares, que ainda está restrita a poucas escolas, mas é muito interessante que as crianças começam a adquirir o gosto por coisas que nem conheciam, plantando, né? De Nalva Santos, de Macaé, do Rio de Janeiro, perguntou quais são as principais causas da obesidade em crianças e adolescentes. Bom, acho que a gente pontuou bastante isso. A equação básica é inatividade física, sedentarismo e maus hábitos alimentares. Então, são os dois fatores que estão associados com a obesidade, e especialmente crianças e adolescentes estão passando muito tempo no computador, em frente à televisão. Então, o padrão de infância que se tinha décadas atrás é completamente diferente de hoje em dia. Então, estimular para reverter esse quadro, a fórmula não é mágica, mas é estimular as crianças que se movimentem mais, se for possível, vai de bicicleta para a escola, vá caminhando, regular o tempo que elas ficam no computador, ou em frente à TV, e tentar, numa parceria, e a escola também pode colaborar com esses programas de horta, comunitária, estimular os bons hábitos alimentares na criança e na adolescente. E eu insisto que é uma boa prática ir com ele ao supermercado, e juntos começarem a olhar os rótulos e definir melhor as escolhas. André Ramos, de Salvador, Bahia, pergunta, por que a obesidade infantil é tão atacada? Criança gordinha não é sinal de criança saudável? De forma alguma. Mesmo aquele bebê, que é o bebê que a gente tinha na propaganda, esse já é um bebê de uma geração, que era o bebê amamentado com a mamadeira, que tinha muita manzena, muita farinha, cheia de dobrinhas, e esse não é o padrão de um bebê saudável. O bebê amamentado ao seio, ele tem uma outra constituição física, ele não tem aquele conjunto de dobrinhas que é tecido adiposo, ele já é um bebê mais cheinho, mas de massa muscular, de uma outra composição. Mas existe uma ansiedade das mães em que seu bebê fique rechonchudo. Então a gente tem que se policiar enquanto mãe e respeitar o limite, a sociedade da criança. Então nos primeiros anos em que ela começa a se alimentar, é difícil para a gente, enquanto mãe, se a criança recusa o prato, a sua tendência da gente é insistir que ele vá comer tudo que foi colocado no prato. Então a gente tem que se policiar e começar a respeitar esse limite da criança. Os nossos dados do sistema de vigilância alimentar e nutricional, eles são interessantes e preocupantes, porque a gente observa, por exemplo, crianças de 8 meses, 1 ano, já consumindo salgadinhos industrializados, refrigerantes. Então tem alguns alimentos que nós não precisamos apresentar. A mamadeira, né? É, tem alimento que a gente não precisa apresentar para a criança. E quando ela tiver contato, tem grande chance de ela gostar, porque são alimentos que têm muita gordura e muito açúcar. É muito difícil não gostar de um alimento que tem todo um conjunto de fatores que garantem a palatabilidade, né? Só que na natureza, o alimento básico, ou ele tem açúcar ou ele tem gordura. Ele nunca vai ter um alimento natural que contém os dois nutrientes. E o açúcar cria uma dependência? Cria uma dependência, né? Quando tem um irmãozinho mais velho, né? Então o outro que está começando a comer, aí tem um irmão mais velho em casa. Então a tendência do irmão mais velho começar a oferecer para o pequeno esses alimentos mais industrializados. Aí vale pontuar também que na própria página da coordenação de nutrição tem uma cartilha disponível, gratuita, de orientações e com uma linguagem bem fácil. orientações no desmame de como fazer e bons hábitos alimentares para criança até dois anos de idade. Aí o Rede Cegonha, por exemplo, que é um programa voltado para mães, né? Para gestantes e mães de crianças e crianças até dois anos de idade. Tem bastante ações relativas a isso? Existe uma... Fortemente. Então a Rede Cegonha é uma rede de atenção à saúde, saúde integral, cuidado integral à saúde da mulher e da criança até dois anos de idade. E nessa agenda, temos que levar a agenda da promoção da alimentação saudável, a promoção dos modos de comer saudável, do ganho de peso gestacional dentro do padrão de referência, da saúde da mulher no pós-parto, do aleitamento materno, da promoção da alimentação saudável nessa faixa etária. Bom, vou aqui com as outras perguntas, depois eu gostaria que você explicasse um pouco melhor sobre esse sistema de vigilância, como é que funciona. É porque a obesidade... Ah, não, esse a gente já leu. Meu filho de três anos... É a Regina da Costa, do Distrito Federal. Meu filho de três anos come vorazmente tudo o que lhe é oferecido. É motivo para preocupações? Eu acho que só seria motivo de preocupação se não for uma oferta de alimentos saudáveis. Então, a criança precisa de rotina, isso é saudável para ela, rotina de horários para se alimentar. Então, se ele come vorazmente, mas o que ele está comendo vorazmente? É fruta, por exemplo, talvez não seja motivo de preocupação. Mas se ele está já começando a consumir de forma exagerada alimentos que não sejam saudáveis, que estejam sendo oferecidos para ele, aí sim ela deveria se preocupar. Então, tentar criar uma rotina de intervalos entre as refeições e de oferecer mais frutas, nesses intervalos entre almoço e jantar, por exemplo, são as grandes refeições, isso é um bom hábito, isso faz bem para a criança. Completando a pergunta e já respondendo um pouco sobre o sistema de vigilância alimentar e nutricional, eu acho que o importante é acompanhar alguns indicadores do crescimento da criança. Então, o sistema de vigilância alimentar e nutricional, ele trabalha com indicadores como o peso da criança, a adequação do peso, a adequação da altura em relação ao crescimento e alguns indicadores de consumo alimentar. Então, particularmente no caso dessa criança de 3 anos, é importante que a mãe, quando fizer a consulta com o profissional de saúde, que tem o cartão de crescimento da criança, que observe como está o estado nutricional dessa criança e ela avalia a evolução do ganho de peso e do crescimento. Bom, o sistema de vigilância, como é que funciona? É um sistema de monitoramento da condição de saúde e nutrição da população atendida pelo sistema único de saúde. Então, os municípios, eles dispõem desse sistema, um sistema online, os profissionais de saúde alimentam. Hoje a gente tem uma grande iniciativa de qualificação do cuidado na atenção primária em saúde no Brasil, que é a política APMAC, que é a política de acesso e qualidade, onde as equipes de atenção e saúde, dependendo do resultado do trabalho desenvolvido, elas vão receber um adicional de recurso financeiro para a gestão das suas ações de atenção e qualidade e a forma de gerenciamento desse sistema de vigilância alimentar e nutricional. A cobertura desse programa nos municípios, quantas crianças o município consegue acompanhar, vai ser valorizado na avaliação da qualidade e do acesso na atenção básica no Brasil. E em relação a esse plano intersetorial que está sendo desenvolvido? Esse é um plano intersetorial de prevenção e controle da obesidade, que é um plano que dialoga com o plano de enfrentamento das doenças crônicas não transmissíveis, mas trata, dá um zoom, né? Trata particularmente da questão da obesidade e é um plano que está sendo desenvolvido num espaço que é um espaço intersetorial. Então, são 19 ministérios que compõem a Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional que tentam dar resposta através de uma política coordenada, que vai desde a produção do alimento, que passa, por exemplo, será que é importante taxar alguns alimentos não saudáveis? Criar condições que esses alimentos tenham um acesso um pouco mais dificultado, como você tem, por exemplo, hoje, política de taxação para o cigarro, alguns alimentos que sabidamente não são saudáveis, até políticas de educação para o consumo, políticas de comunicação, políticas de segurança no espaço público. Esse plano vai ser lançado... Em outubro, no Dia Mundial da Alimentação, que é 16 de outubro. Depois vamos destrinchar um pouquinho mais. Sérgio Ramalho, de Brasília, gostaria de saber da professora Kelby se o diabetes do idoso pode acontecer em um adolescente obeso e se é melhor ser um gordinho fisicamente ativo que um magro sedentário. Como a universidade pode se colocar na comunidade na prevenção da obesidade? Muito obrigada e parabéns pelo programa. Nossa, então vamos lá. O Bates... Então, a primeira parte da pergunta é se o idoso... O diabetes do idoso pode acontecer em um adolescente obeso e se é melhor ser gordinho fisicamente ativo... A primeira questão é a do diabetes. Bom, eu acho que se eu entendi a pergunta... O diabetes, ele pode ter um início numa faixa etária mais precoce, não diria, acho que até idoso, não, antes disso. Então, a gente falou disso inicialmente no programa, que em relação a doenças cardiovasculares como um todo, mas hoje em dia a gente encontra na faixa etária de 15, 20 anos de idade o diabetes. Então, se eu compreendi bem a pergunta, o diabetes num idoso ou num indivíduo adulto, ela pode, é muito frequente que ela comece numa faixa etária mais precoce. E eu acho que é melhor, sim, um obeso fisicamente ativo do que um magrinho sedentário. Eu acho que a atividade física é a grande chave para um hábito de vida saudável. Então, faz uma composição com a alimentação, mas a alimentação sozinha, sem atividade física, fica muito difícil para controle de peso, para prevenção de doenças, para controle da obesidade. Então, eu sou mais a favor de uma criança que esteja um pouquinho acima do peso, mas que ela tem um nível de atividade física diário mais intenso do que um magrinho que está lá, que ele é magrinho, talvez por uma constituição genética. Então, ele tem um padrão mais longilíneo, mas ele passa a maior parte do tempo dele em frente ao computador. Então, eu sou mais a favor do primeiro. E pode ter um magrinho com colesterol alto? Pode, pode. Agora, é importante a gente olhar com calma, né? Na realidade, a gente tem problema dos dois lados. O magro, que hoje é sedentário, tem que entender que o metabolismo, ele altera ao longo da vida e que a não incorporação de uma prática de atividade física pode levar a um risco do ganho de peso com a avançada idade. Agora, a obesidade, ela não ocorre só em função da ausência ou não da prática de atividade física. Ela também ocorre em função ao consumo alimentar. Então, não adianta fazer atividade física e não se alimentar bem. Agora, ele pergunta também como a universidade pode se colocar na comunidade na prevenção da obesidade. Bom, a gente, especialmente na Universidade de Brasília, a gente tem atividades de extensão, que são atividades que são voltadas para a comunidade, onde são oferecidas palestras a respeito de hábitos de vida saudáveis. Então, especialmente na UNB, a primeira semana de outubro é a semana, que a gente chama de semana universitária, que é a semana de extensão, onde são oferecidas várias atividades abertas a toda a comunidade. Então, não é nada pago, é gratuito e aberto a qualquer cidadão que queira participar. Então, especialmente na Faculdade Ceilândia, que é de onde eu sou, é uma faculdade onde a gente tem cursos exclusivamente da área de saúde. Então, são atividades para a comunidade, para a promoção de hábitos de vida saudáveis e, em paralelo a essas atividades de extensão, que a gente trabalha com pesquisa, na área de pesquisa. As informações estão muito difundidas. Claro que sempre, nunca é demais e as campanhas são necessárias, bastante informação é necessária. Agora, muita gente só toma a iniciativa de fazer atividade física quando já está com um problema, de doença, enfim, com alguma ameaça. É o fator desencadeador da mudança do comportamento. Tem teorias que explicam isso. Então, é o elemento que faz com que o indivíduo tome uma atitude, ele busque uma solução, porque ele tem um desfecho muito próximo, ruim, aguardando. O grande desafio é como é que a gente desencadeia esse processo de forma mais precoce. Como que a gente consegue fazer com que o indivíduo comece a ter um modo de vida mais saudável sem que ele esteja na iminência de ter um infarto, de ter alteração de glicemia. Bom, Glaucia de Caruaru, Pernambuco. Olá, como ampliar e melhorar a prática de esportes nas escolas, visto que não é obrigatório que o aluno participe? Primeiro, acho que é importante a gente trabalhar a infraestrutura das escolas. Que as escolas tenham espaço para a prática e atividade física. Espaço com qualidade, que contemple a diversidade de culturas, de gosto pela atividade física. Não basta ter só uma quadra de futebol, porque aquele menino que não gosta de jogar futebol, qual é a alternativa que ele terá? Então, pensar na infraestrutura da escola, pensar no tempo adequado para as aulas de educação física na escola, pensar na qualificação dos profissionais de educação para a orientação correta em relação à atividade física e entender a escola também como um espaço educativo, de conscientização, de passagem de conhecimento para a criança. Carlos Eduardo, de Alexânia, Goiás, ele diz o seguinte, hoje um dos assuntos discutidos nas escolas é o bullying e a criança gordinha, infelizmente, aparece nesses dados de crianças que sofrem desse problema nas escolas. O que vem sendo feito pelo governo para também trabalhar o bullying nos estabelecimentos escolares, mostrando que nem sempre ser gordo é porque a criança come muito, mas que ela pode ter algum distúrbio? É, excelente pergunta. Então, no programa Saúde na Escola, nós nunca trabalhamos a perspectiva de separar os gordinhos e fazer uma ação só para esses gordinhos. Aqueles indivíduos, aquelas crianças que apresentam excesso de peso, nós recomendamos que a família procure a unidade básica de saúde e lá ela tem um atendimento individualizado. Mas, no ambiente escolar, a gente tem que trabalhar com as diferenças, temos que diminuir a intolerância, trabalhar a promoção de modo de vida saudável para todo mundo, porque não é só o gordinho que precisa ter uma prática adequada. A criança que está com peso normal também precisa ter uma prática adequada. Bom, uma última pergunta, não, tem mais outra chegando aqui de telespectador. A Joana Oliveira, de São Paulo, diz, necessito realizar uma cirurgia plástica, mas como sou obesa, meu cirurgião me recomendou realizar um emagrecimento prévio para diminuir meus riscos cirúrgicos e melhorar o resultado de minha cirurgia. Que riscos são esses? Eu acho que o risco cirúrgico, primeiro, no pós-operatório, então é sempre recomendável o obeso, mórbido, ou que esteja obesidade grave, é o indicativo de cirurgia bariátrica, mas é necessário, realmente, é uma das recomendações que o indivíduo consiga perder um pouco de peso antes da cirurgia. Então, eu não sou, não é minha área de expertise, mas eu acredito que no pós-operatório e pelo próprio sucesso da cirurgia em si, na adaptação do paciente, é importante que ele tenha uma perda ponderal não expressiva antes da cirurgia, mas um pouco pontual. Não sei se a Patrícia tem alguma coisa a complementar sobre isso. Eu vou também ler aqui uma última pergunta, porque o nosso tempo já está esgotando. Guilherme Aguilar, de São Paulo, pergunto o que é a obesidade mórbida e o que causa essa doença? A obesidade mórbida é uma condição onde o excesso de peso está muito maior do que a recomendação. A gente divide a obesidade com o excesso de peso, sobrepeso, que é aquele que está só um pouquinho cheinho, obesidade grau 1, 2 e 3. O 3 é a obesidade mórbida, é uma situação onde a gente tem um índice de massa corporal muito alto. E está muito associado com o desenvolvimento de doenças do coração, diabetes. Bom, nosso tempo chegou ao final. Vou dar um minuto para cada uma, para vocês encerrarem como quiserem. Professora Kel, por favor. Eu acho que é importante hábitos de vida saudáveis, é importante nos primeiros anos de vida. e é importante ressaltar também que muitos desses fatores de risco que incluem a obesidade, mas, por exemplo, a hipertensão ou a hiperglicemia, que estão muito associados ao fator obesidade, eles levam à doença cardiovascular e esse processo acontece de forma silenciosa no nosso organismo. Então, muitas vezes, quando o indivíduo vai se dar conta, ele já é diabético, ele já é hipertenso, muitas vezes por conta da obesidade, e aí já é um processo que é irreversível. Então, trabalhar hábitos de vida saudáveis é trabalhar o fator de risco numa perspectiva de prevenção. Então, em termos públicos, isso é mais barato para o sistema do governo, que a gente trate a prevenção, e para o indivíduo é ótimo, porque a gente está falando de saúde, e saúde numa concepção macro, que não é só a saúde do corpo, mas do espírito, ele está bem consigo mesmo. Então, é atividade física regular, o que for possível, a caminhada até o trabalho, o andar de bicicleta no final de semana, e na medida do possível, dentro de casa, o pai, com a mãe, com as crianças, tentar criar um hábito alimentar mais saudável. Muito obrigada. Eu queria mencionar que a obesidade, ela é um problema de todos nós, que o direito à saúde, o direito à alimentação, está garantido na nossa Constituição. Então, você que tem o excesso de peso, procure o serviço de saúde, busque ajuda, busque os seus direitos. Muito obrigada pela participação de vocês. Cenas do Brasil fica por aqui. Hoje falamos sobre políticas de prevenção e controle da obesidade. Agradecemos a presença de nossas convidadas, Patrícia Jaime, coordenadora geral de alimentação e nutrição do Ministério da Saúde, e Kelby Busquet, nutricionista, professora da Faculdade de Ceilândia da Universidade de Brasília. Agradecemos também a sua audiência e a sua participação. Você pode rever o Cenas do Brasil no YouTube, www.youtube.com.br E pode continuar mandando sua sugestão para o nosso programa pelo endereço eletrônico, cenasdobrasil.com.br ou pelo Twitter, www.twitter.com.br Sua opinião é muito importante para nós. Na semana que vem, novas cenas, novas questões. A gente se encontra. Até lá. Legenda Adriana Zanotto